Um tico-tico só, um tico-tico lá E tá comendo tudo, tudo o meu fubá Olha seu Nicolau, que fubá se vai Pego no meu pica-pau e um tiro sai Que então eu tenho pena do sushi que eu levou E uma cuia cheia de fubá eu dou E eu entro já voando e piando Meu fubá, meu fubá, saltando de lá para cá Vai, vai, mais rápido Não para, não para Vai, vai, mais rápido Um tico-tico só, um tico-tico lá Tá comendo tudo, tudo o meu fubá Olha seu Nicolau, que o fubá se vai Pego no meu pica-pau e um tiro sai Que então eu tenho pena do sushi que eu levou E uma cuia cheia de fubá eu dou E ele já voando e piando Meu fubá, meu fubá, saltando de lá para cá E agora é bode marafado E agora é bode marafado